Fala ai galera, tudo bem com vocês? Galera, galera, seguinte, ontem só saiu um vídeo no canal, porque eu fiquei sem internet e voltou quase duas horas, você também porque a gente mora na mesma casa e muita gente não sabe, mas o Augusto sim é meu irmão, beleza galera? A gente tem que fazer mais vídeos, a gente tem que fazer mais vídeos juntos e cooperativo local e eu divulgar mais o canal dele pra vocês saberem, porque todo dia a gente me lançaram longe, beleza, me agarrei aqui no pneu, tá certo, é o beleza, e foi o que eu falei, ó, carinha de moto ali, ó, beleza, o criador falou, de moto não dá pra passar, ih, a galera ficou pra trás ali, Ai, é só ir devagarzinho, que isso, Augusto bugado, eu vi, tava achando, você tá fazendo o download de capiroto.rar, tá amarrado o carro, e esse one ride aqui, piscante? Foi mal aí, Zéu, eu não confirmei, o João falou, é, João, você não vai conseguir passar, João. Nossa, falei com tudo. Galera, hoje o YouTube parece que tá melhor, então deixa o like de vocês aí, porque eu quero ver em relação ao vídeo que saiu ontem, como ontem saiu só um vídeo, dá até pra mim ver melhor o feedback. Então, o YouTube parece que tá da hora, eu vi aí o pessoal falando no Twitter hoje, então, eu quero ver, esse aqui vai ser o primeiro vídeo do dia, e eu quero colocar vários hoje. Caraca, o desert ride do maluco, a galera tá me perguntando muito do Bully, a gente tá no finalzinho do Bully, eu sei, galera. Tenha fé, galera. Tenha fé, tenha fé que vai sair episódio novo. Mano, o cara, o cara tá travado aqui, calma aí, pera. Tá travado também. Não, devagar, porra. Não, ah, o cara tá enroscou ali, velho. Ah, eu botei lá atrás. Eu também, mano, por causa dos caras. Os caras enroscam no lugar nada a ver. Vai. Mano, os caras estão enroscando ali, tá deixando os caras indo embora. Eita, que isso, o cara me bugou. O que é isso, galera? Vamos com calma. Esse cara aí tá nervoso, ó. Vamos jogar ele longe? Vamos jogar ele longe? Ah, ele passou. Caraca, na moral, mano, como os caras estão enroscando aí. Salve, Yagra. Ô, Augusto. Vai que tá subindo. Vai rápido. Salve, Yagra. Dá licença, dá licença. De lado. Oh, beleza. Ah! Não, caiu. Tudo vai cair. Tava torto. Não dá pra passar aqui não, velho. Ah, vou tentar ir. A muriçoca coisou aqui meu pé. Tá coçando. É mesmo, o robo de ré, tem esse pneuzinho. Deve subir mais fácil. O Muka. Eu, ô, nem fiz nada pra você, ô. Ah, o Arthur mal faz de sono. O Arthur nunca fala nos vídeos quando ele fala. Tá sempre o sol. Lógico, eu acabei de acordar. Vai, Augusto. Ó, o JdMods falou, calma, mano. Foi mal, mano. Mano, eu... Eita, Augusto. Vai. Quase. Vai, Augusto. Vou de ré, mesmo. Tem mania aqui. Calma, Guto. Caraca, o maluco já terminou. Calma, Guto. Seu cavalo... Eu não tô conseguindo passar mais aqui. Depois chegou todo mundo e travou geral. Eu fiquei com a Macumba também. Ô, esse cara que terminou aí. Caraca, hein. Não caí, não caí, não caí. Deu sorte de passar ali. Ai, valeu, Agra. Calma aí, deixa o cara tentar ali, vai. Ele não vai conseguir. O mapa é muito fácil, mano. O cara terminou rápido. Vai. Fácil entre aspas, né? Porque eu tô aqui, tô em quinto. Caraca, difícil mesmo. Ah, mano. Porque os caras tão atrapalhando. Aí, aí. Guto, vai de ré, Guto. Eu vou passar por cima. Vai de ré, Guto. Passar por cima também. Calma aí, calma aí, Guto. Ih, o cara... Tem que ser direto, tem que ser direto, ó. Quer ver, ó. Por que não tá passando mais aqui, Augusto? Tô saindo mais, velho, velho. Não tá. Tá vendo o modo boa antes. Boa, Guto. Caramba, o Guto voou. Eu diopei do Félix, João e passei, entendeu? O que aconteceu, mano? Aí, aí. Eu fui. Vai, Guto, vai, Guto. Vai, Guto. Calma, moleque. O Augusto tá aqui, mano. Foi mal, foi mal. Bata, Diogo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Diogo, você tá de costas, velho. De costas tá indo mais fácil, velho. Eu percebi que é só o jeito que você bate, o para-choque, ele vai. Ai, meu Deus do céu, que agonia. Mas eu não consigo, eu tô batendo aqui meia hora. Tem que ficar batendo, uma hora vai. Eu vou empurrar o Guto. Ah, foda é os caras ficar batendo atrás, mano. Não tem paciência. Dá, eu empurrar o outro. Ai, ai. Não, não, Guto. Faz de mal, Guto. Ah, Guto, porra. Caraca, que bunda larga, hein, Guto. Ah, mano. Eu derrubo o outro. É? É igual um cavalo agora, porra. Cara, com o Arturge terminou, mano. Se o Arturge terminou, quer dizer que o bagulho tá na mal aqui mesmo. Caramba, velho. O jeito de passar isso aqui é bem rápido. O Zé, você falou que eu ajudava o Voidsono, mas nunca mais falou, velho. O bicho até mutou lá. Dormiu? Eu vou ficar calado aqui logo. Ai, eu caí, meu Deus do céu. Caraca, que bagulho zoado, mano. Você vai cair, cara. Quem tá buznando aí? Era esse carro. Recomendou esse carro. É. Tem que estar de lado. É. Vai. Ah, a gente já dava pra ir, mas o Guto também atrapalhou. Não. Eu peguei um pouco de buzão e conseguiu. Dá licença. O moleque não tá deixando dar mais rápido. É só ir meio de lado, velho. Foi o que eu fiz. Corra aí, Guto, um pouquinho. Corra aí, vai. Meio de lado, né? Peraí, peraí, Arthur. Aí, foi, foi, foi. E aí, Arthur? É, só pega a velocidade. Calma, Guto, calma. Calma, tá, tá. Aí tem um cara empurrando aqui. Ai. Tem um cara ali de lado, meu filho. Tu não vai sair daí, velho. É só pegar a tração, ó lá. Tá quase pegando. Quase pegando. Quase pegando. Pega a tração, pega a tração, pega a tração. Atrapalha um pouco. Aí, pegou. Aí. Vai subindo. Dá um toquinho, Guto. Pega a tração. Pegou. Consegue. Pula. Isso que eu ia pegar a tração, Augusto. Foi, 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 foi. Esse para-choque desse carro aqui, mano, estraga tudo. Não, não, não. Ah, já era. Virei. Ô. A parada era a gente ir de Sand King, mano. Que é bem melhor que esse carro. É, é. Faz more ride, não ia dar pra passar, mano. Ô, não ia dar. Sand King faz fácil ir. Sand King é boss, ó, Guto. Tu nada, então? Tu nada, com turbo. Tá de bobeira, Guto. Com motor V, oito galinhas. Não é não, Guto? Ô, esse motor eu gostei. Isso aí é motorzão. Os caras terminaram mal fácil, mano. Quer apostar que era só aquela parte ali que travava? É, agora é mal fácil. Ah. Os criadores de hoje em dia só fazem corridas fáceis, mano. É, no meu tempo não era assim, não. Na verdade, isso aqui é o seu tempo. É, no meu tempo é o seu tempo no começo do ano. Ai. No meu tempo, o que eu quero dizer? Lá, 2014, 2015. Esse é o meu tempo. Seu tempo não. Aquilo ali que era nervoso. Nervoso. As bolas. Hum, what to say. Vou dar MC em vocês. Eu tô em sexto lugar. Nossa, isso aí é rapidão, velho. Vai mesmo. Calma, calma, carinha. Então. Dá pra mim ter terminado essa corrida aqui, ó. É, Augusto. É, Augusto. Tô aqui do seu lado, vai. Em três minutos. Pera aí. Pera aí, Ju. Ai. Nossa, isso aqui parece que é mais coisado. Ai, o gajo. Tu jogou o carro torto ali, velho. Abaixa de querer. Não, eu tava arrumando. Caraca, que isso, mano. Oxi, mano. Que que é isso aqui? Mata Atlântica. Eu tô caindo. Onde? Que que é isso? Ficou preso, foi nos troncos. Tem tronco aqui? Caraca. Pô, cadê esse check-ponte? Ele tá ali na frente, Augusto. Ah, Augusto. É. Que que tem aqui embaixo? Dá nem pra ver. Ah, não tem nada, né? Só galho, né? Vou esperar vocês dois estarem na frente. Caraca. É a árvore mesmo. Eu vi ali as toronas. Vou pegar uma velocidade absurda agora. Se liga, Arthur. Torona. As toronas. Ô, Guto, fica aí atrás na fila aí, ó. Se bora! Que que é isso? Aprendeu, né, Arthur? Que que é isso? Calma. Vai pra ir na cultura. Ah, moleque. Se bora. É assim que se passa, Arthur. Não. Ai, passei, passei, passei. Alguns dias vocês estão gravando aí também? Ah, sim. Ai, ai. Então, galera, a gente fica por aqui. Mapa muito estranho. Aquela parte lá que a gente buga o para-choque e tem que pegar tração. E o João, acho que... Deixa eu ver. Foi o único que foi de moto. E... O criador falou que de moto não dava. Mas ele mandou mensagem falando que não teve de confirmar. O GTA tá com esse bug. A gente fica em cima do veículo. Se a gente não confirmar, ele não pega esse veículo. Que antigamente era só você ficar em cima do veículo. Que era coisa aí que hoje em dia... Dão. Então... Ai, meu Deus. É isso aí. Então, galera, tamo junto. Hoje tem vários vídeos no canal. Fiquem ligados aí. E é nóis, beleza? Passem no canal da galera que tá aqui embaixo. E valeu! Fui!